Eu ficaria contente com qualquer departamento da loja, mas este daqui eu gosto mais, porque tem uma compensação. Ué, que compensação? Imagina, quando eu era criança não tinha brinquedo, só tinha um pião com corda. Mas eu cuidava muito dele. Mila, quando você acabar de atender esse cliente, vá à minha sala, precisamos conferir uns relatórios. O Sr. Molina, ele não é um cliente, ele é o Carlos. Você não estava outro dia na antessala do Dr. Rockefeller? Estava, eu vim pedir trabalho para ele. E ele deu. Em que departamento? Nesse? Aqui? Não, 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 não é possível. Tem algum papel que comprove isso? Claro, está aqui. Vamos à minha sala, por aqui. Sim, senhor. Com licença, com licença. Mila, Mila. Quem é? É o nosso novo colega. É, o único cravo entre as rosas. E qual é o nome dele? Carlos. Gente, ele é um gato. Sabe o que eu nem percebi? Gina, a Mila só pode estar cega para não ter percebido, né? Com certeza. Muito bem. Você foi recomendado por Dona Marcelina Rockfield. E eu não tenho outro remédio a não ser aceitar. Mas, com certeza, Dona Marcelina ignora que no departamento de brinquedos já estamos com o nosso quadro de funcionários completo. E que não precisamos de mais ninguém. Muito menos de um homem. A não ser que seja para colar selos nas cartas. Ah, se precisa de alguém para colar selos, não tem problema nenhum. Posso começar a colar selo agora mesmo. Eu não podia esperar outra coisa. Espero que o médico diga que a Aninha melhorou. Não se preocupe que eu vou levar lá no pediatra daqui a pouco. Filha, toma bastante cuidado, tá bom? Tá. Com esses óculos aqui, acho que ninguém vai me reconhecer. Ah, tá bom. Me deseja boa sorte. Boa sorte, filha. Tchau, filha. Dá boa sorte para a mãe. Tchau. 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 Preencha isso com todos os seus dados. Um momento. Com licença. Alô? Sim, Molina. Desculpe incomodá-lo. Mas está aqui um tal de Carlos Diniz com uma carta de recomendação da senhora à sua mãe e a que não diz qual o salário que ele vai receber. Quanto ao salário, quem cuida disso é o Departamento de Recursos Humanos, não, senhor? Sim, claro, claro, perfeitamente. Mas eu preciso saber quanto ganham os meus funcionários. Dois mil. Não é muito, senhor Federico? Muito ou pouco, isso foi uma decisão de minha mãe e devemos acatar essa decisão. Por isso, calha a boca e obedeça. Perfeito. Armando? É Frederico Rockfield. Acho que descobri um jeito de passarmos a perna na roleta. Olha, com esse truque não tem como a gente perder, hein? Depois te explico tudo com detalhes. Mas como? 27? Acho que ia ter dado 32. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor, dona Marzelina. Eu imploro. Por favor. Não deixe meu filho abandonado. Ele já não tem pai. Agora também vai ficar sem mãe. Não deixe meu filho abandonado. Não deixe meu filho abandonado. Eu suplego. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo a você. Eu prometo. Eu vou cuidar do seu filho. Mesmo carente, eu sempre dedico a você. Eu vou dedicar a ele. E a Lúcia sabe com que família a Cidinha trabalha? Acho que sim. Eu quero o nome certo desses ricaços. Com isso eu posso ganhar uma boa grana do nome. Em que horas os empregados saem? Às sete. Então falta pouco. Olha lá, veja. Olha lá. Olha lá. O Zezar II, por que você me pediu para eu olhar para aquela moça? Suspeita. Altamente suspeita. É? E por quê? Porque todas as pessoas que usam óculos escuros são suspeitas. Falta muito pouco para mim ir a sair da loja. Não podemos perdê-la de vista, hein? O único jeito de descobrir onde ela vive é ficando atrás dela. Não podemos perdê-la de vista, hein? 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 Cidinha! Cidinha! Doutor! Doutor Jorge! Doutor Jorge, por favor! Doutor! Doutor, eu não sei. Eu estava falando com ela e de repente ela não responde. Será que ela... Ela deixou de sofrer. Oh, meu Deus. A palma da senhora Marcelina. O pior já passou. Já passou. Ela vai deixar meu filho sozinho e sem família. Eu vou ter que contar isso pra ele. É só Cidinha morrer que eu vou pra casa dessa gente rica atrás do que é meu. Seu, você abandonou o moleque quando ele tinha três anos e nunca mais fui ver ele. Três, cinco ou vinte anos, tanto faz. O importante é que ele é meu filho e eu tenho os meus direitos. E se você não tiver mais esses direitos? Eu tenho a certidão de nascimento dele e lá está escrito que eu sou o pai. Ou eles me entregam o meu filho. Ou vão ter que pôr uma boa grana na minha mão. Eu espero... Não vai passar... O amor não falta estar. Eu te espero... Eu te espero... Mila. Rosa. Rosa. Rosa, que saudade. Mas cadê sua filha? Dona Berenice foi levá-la no pediatra. Não se preocupe, senhora, a criança vai ficar muito bem de saúde, mas precisa dar esses remédios para ela.